Igualdade para as diferenças. Esse foi um dos vários temas debatidos na 5ª Conferência da Pessoa com Deficiência. O evento busca a inclusão e o fomento de políticas públicas que beneficiem a sociedade no cenário atual e no futuro. Alessandra Garcia e Acto Nascimento estiveram lá e trouxeram essa reportagem importante para a gente. Pode balançar. No auditório da Univale, dezenas de representantes de instituições e da sociedade civil se reuniram em busca de igualdade para as diferenças. A 5ª Conferência da Pessoa com Deficiência de Governador Valadares é promovida pelo Conselho Municipal, que atua na defesa e na garantia dos direitos das pessoas que possuem qualquer tipo de deficiência. Esta edição focou no cenário atual e futuro, na implementação dos direitos e um Brasil mais inclusivo, debatidos em 5 eixos temáticos. Nós precisamos implantar muita coisa ainda para estar buscando recurso, para estar auxiliando tanto a pessoa deficiente intelectual, visual e a pessoa surdo e mudo, né? E alguns pontos precisam muito de recurso mesmo. A conferência é um espaço de participação coletiva, democrática, em que vão ser estabelecidas prioridades, a nível municipal, estadual e nacional, para as políticas das pessoas com deficiência. Então, a partir daqui, o poder público vai poder trabalhar na execução daquilo que o próprio grupo de pessoas com deficiência aponta como necessidade primordial. A frase que me chama muita atenção é a questão da inclusão, né? As pessoas que não são deficientes é que precisam de aprender a inclusão, né? Isso, porque historicamente, a inclusão das pessoas com deficiência entendia que as barreiras eram das pessoas, né? Era uma questão biológica, do corpo. Hoje, a perspectiva é outra. Então, são os espaços que não são inclusivos, são as pessoas sem deficiência, nas suas atitudes, que são excludentes, né? Então, isso é a acessibilidade atitudinal, por exemplo. Quando eu parto do pressuposto que as pessoas precisam aprender a serem inclusivas nas suas práticas sociais, né? Além da questão da acessibilidade física, arquitetônica, né? Que não permite a inclusão da pessoa. Não é a pessoa que não está preparada para usar aquele espaço. É o espaço que não está pronto para o uso da pessoa com deficiência. A conferência é realizada a cada quatro anos. A última foi em 2015. A de 2019 não aconteceu em razão da pandemia do novo coronavírus. A Nathalie Campos está à frente da AVAD, Associação Valadarense de Assistência e Defesa aos Direitos do Excepcional, uma das instituições presentes nessa edição. A presidente da associação afirma que a pausa longa na realização da conferência desacelerou pautas importantes. É, acaba que a gente vai regredindo um pouco, né? Porque as pessoas param de nos ver, né? De ver as pessoas com deficiência lutando pelos seus direitos. Mas a gente continua sempre, mesmo não tendo a conferência, a gente continua trabalhando. Isso não parou de forma alguma. E agora com essa conferência? Com essa conferência a gente volta a estar sendo visto, né? Para que a gente consiga lutar por esses direitos. E para quem experimenta todos os dias os desafios de ter os direitos desrespeitados, a expectativa é de que após os debates, melhorias concretas, locais, saiam do papel. O mais importante desses eventos, no caso, conferência da pessoa com deficiência, é o resultado. Que pode fazer inúmeras conferências, mas se não tiver o resultado final, não vai valer nada. Porque aqui a gente briga, a gente reivindica, a gente discute as necessidades, os direitos, é igual no caso de locomoção. Depois de todos os debates, foi realizada ainda a eleição dos delegados que representam a cidade no Fórum Estadual. Importante essa discussão, né? Importante isso.